E aí, pessoal? Ih, tem um mosquito aqui. Gente, tá ali, ó. Preciso chegar lá naquelas partes de cima da estante. Tudo bem? Você? Tudo? Quando eu resolvo gravar, aparecem umas motos. Tava normal. Foi só começar a gravar que começou moto, mosquito girando pra todo lado. Vamos ver se eu consigo gravar esse vídeo ainda hoje. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. Viu? Recentemente, eu recebi algumas mensagens de amigas pedindo indicações de livros de romance. Até porque eu tenho muitas amigas que me escrevem dizendo que ficaram um bom tempo sem ler, sem pegar em livros, sem saber, tipo, o que que tá em alta, né, nessa parte de romances. Então, eu queria indicações legais pra poder ler. Então, esse vídeo vai ser pra vocês. Eu separei aqui alguns dos meus livros preferidos desse 2022 e de alguns anos atrás também, pra poder indicar pra vocês e mostrar também o que eu achei dos livros, a história, mais ou menos, como é que é. Então, vamos lá. Que assim, uma indicação gera outra, né? Então, já aproveita também. Se você tá vendo esse vídeo, deixa aqui nos comentários indicações dos seus romances preferidos. Pode ser com hot, pode ser sem hot, pode ser pesado, pode... Pesado no sentido de intenso, pode ser mais levinho. Deixa tudo aqui nos comentários que indicação demais nunca... Que indicação... Como é que eu falo ditado, gente? Indicação demais... Indicação demais nunca é ruim. Vamos deixar assim que eu não vou saber o dilema agora. O ditado agora. Bom, antes de começar esse vídeo, já rola até lá pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica nele pra se inscrever no canal. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação, assim você recebe mais vídeos como esse. E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, acompanhar minha rotina, minha rotina de leitura, os meus Reels também, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela pra vocês, tá bom? E tem outras redes sociais também aqui na descrição. Ah, lembrando que todos os livros que eu falar nesse vídeo aqui vão estar com os links disponíveis aqui na descrição também. É só você clicar e ir direto pro link na Amazon. Use o link e apoie o canal. Dessa forma eu ganho uma comissão. Sempre que vocês fizerem uma compra no meu link, isso me ajuda demais. O valor não muda em nada pra vocês, mas me ajuda de uma forma aqui no canal, beleza? Vamos para as indicações de hoje. Bom, algumas indicações, inclusive, estão no hype, assim, né? Porque eu li esses tempos, mas tem alguns livros também que eu quero falar pra vocês, que eu quero ler nos próximos anos, que eu não vou poder falar muito bem a história, né? Porque eu ainda não li. Porém, fica como indicação aí pra quem quiser ter uma ideia de quais vão ser as minhas próximas leituras, beleza? Bom, o primeiro livro que eu quero falar é... Ele é um romance... Não, não vou falar isso primeiro, porque ele tem um contexto meio diferente. Vou falar primeiro sobre... Bom, o primeiro livro que eu quero dar a dica pra vocês é Uma Farsa de Amor na Espanha. Esse foi um dos meus livros preferidos nesse ano de 2022. Inclusive, tem vlog de leitura aqui no canal. Ele tem spoilers, então eu vou contar aqui um pouquinho da história dele pra vocês. Sem spoilers, né? Mas quem já leu pode ir lá ver minhas reações lendo o livro. Bom, esse livro é muito gostoso de ler. E ele tem aquela pegada de comédia romântica, de filme, de Netflix, sabe? Muito forte. É... Acho que é isso que eu mais gosto nos livros, inclusive, de romance que estão saindo ultimamente. Ele até tem essa pegada hot, porque ele tem hot no livro também. Só que não é aquela coisa forçada, sabe? É uma coisa que encaixa super bem em toda a história. Então, a gente tem a Lina, que ela... Ela veio da Espanha pros Estados Unidos pra conseguir a vida, né? Tipo, ela trabalha numa empresa de engenharia, se eu não me engano. Engenharia? Marketing? Não sei. Ela trabalha numa empresa ali dos Estados Unidos. Ela é super aquela mulher de negócio, sabe? Ela tá ganhando espaço lá naquela empresa. Então, ela tá ganhando respeito. E no momento em que a gente encontra a Lina no livro, ela tá se desafiando cada vez mais, sabe? Ela tem uma posição lá já legal, mas ela quer crescer dentro da empresa. E logo nos primeiros momentos, a gente já sabe de cara que ela não suporta o Aaron, que é um colega ali da empresa dela. Aaron... É que eu falo Aaron, né? Porque eu falo... O mais fácil pra mim, eu falo. Enfim, Aaron. É Aaron, sabe? Escreve. Enfim. Ela não suporta ele justamente porque no começo ali da... Quando ela entrou nessa empresa, ele fez um comentário sobre ela, que ela ouviu assim, meio por cima. Ela não gostou. Então, ela não suporta ele. Ela, assim, faz de tudo pra... Tipo, pra estampar na cara dela que ela não suporta ele. E é a mesma coisa vinda dele também. Ele não faz muita questão de mostrar muito afeto por ela, sabe? Enfim, o que acontece é que logo no começo do livro, a gente vê a Lina em uma ligação com a mãe dela, né? Ela tá conversando com a mãe dela e ela fala, de repente, que ela vai levar o namorado dela pra Espanha, pro casamento da irmã. Só que a Lina não tem namorado. E a gente começa a descobrir que, na verdade, quando ela veio pra Espanha... Ela veio pra Espanha justamente porque ela terminou um relacionamento muito longo. Esse relacionamento gerou vários problemas pra ela, até porque eles tinham uma diferença de idade e uma diferença de posição, em um certo contexto que eu quero que vocês descubram no livro. E esse relacionamento gerou muitos traumas pra ela. E por isso ela saiu da Espanha e foi tentar a vida nos Estados Unidos. Um lugar onde ninguém conhecia ela, ninguém sabia de todas as polêmicas que cercavam esse relacionamento. Onde ela poderia começar uma vida nova. Só que faz seis anos que ela terminou esse relacionamento. E o ex-namorado dela, ela já não gosta mais dele, já superou ele. Mas o ex-namorado dela tá noivo. E ele vai levar a noiva no casamento da irmã da Lina. Que o que que acontece? A Lina tem essa irmã que vai se casar. E o ex-namorado da Lina apresentou o irmão dele pra irmã dela. Então, a irmã da Lina vai casar com o irmão do ex-namorado dela. Deve ter que entender. Então, eram dois irmãos, né? Duas irmãs e dois irmãos que namoravam. Só que a Lina não deu certo. Cara, então ela foi pros Estados Unidos. Mas a irmã da Lina deu certo com o irmão do ex-namorado dela. Então, eles vão casar no rolê, entendeu? É isso que vai acontecer. Enfim. E aí, a Lina, né? Não vai aguentar passar o casamento vendo o ex-namorado com a noiva. Ela não quer passar por isso. Assim, na verdade, não é que ela não quer passar por isso. A realidade é que ela não quer ir pra Espanha e ouvir os mesmos comentários da família. Do tipo, ai, a Lina não arranjou nenhum namorado. Ela não superou o ex-namorado. Ai, porque ela não consegue mais se relacionar. E, na verdade, pra ela não tem nada a ver com isso. O que acontece é que ela só não conseguiu entrar em um relacionamento até agora. Mas não que ela tenha alguma coisa de errado, sabe? Não que ela ainda não tenha superado o ex-namorado dela. Então, é uma razão falar que ela vai levar o namorado. E aí, ela pensa. Bom, até o casamento, eu vou ter que arranjar alguém. Até o casamento, eu vou ter que arranjar algum cara pra poder, né? Ou eu começo um relacionamento, né? Pra levar o cara. Ou eu, sei lá, pago alguém pra ir comigo, arranjo alguém. A gente faz uma farsa lá, entendeu? Uma farsa de amor na Espanha, entendeu? E aí, a gente finge que somos namorados. Só pra minha família ficar de boa, né? Ok. Só que ela liga e fala que ela tem namorado. E logo, ela se desespera. Porque daí, ela fala. Meu, por que eu fiz isso? Que coisa infantil. Vou ter que arranjar alguém agora, não sei o que. Daqui a pouco, aparece o Layron atrás dela e fala. Eu posso ir com você. E ela fala. Ela tá zoando, né? Eu não suporto você nem aqui, nem cinco minutos aqui nessa empresa. Você vai querer ir comigo pra Espanha? E aí, ele fala. Claro, eu sou a sua única opção. E o cara, claramente, maravilhoso, né? Que é uma descrição do cara maravilhoso. É o Layron. Assim, lindo, moreno, portão. Gente, a gente tem que idealizar, né? Essas coisas nos romances. Deixa a gente idealizar. Tá bom, não existe na vida real. Mas vamos deixar existir no romance. Pelo menos no romance existe, entendeu? E aí, com muito custo, né? Ao longo do livro, assim. Ele convence a Lina de levá-lo para o casamento. E aí que começam as coisas legais, né, gente? Porque acontecem muitas coisas ao longo desse livro. E é muito legal porque ela vai lá pra Espanha. A gente já sabe que eles vão fingir que são um casal. Mas vai acontecendo coisas no meio que a gente vê que pintam um clima. Que você já fica assim. Ah, meu Deus. Inclusive, as frases desse livro são incríveis. São frases maravilhosas que fazem a gente perder o ar. E tipo, meu Deus, preciso que isso aconteça na minha vida em algum momento. Entendeu? Então, assim, vale muito a pena esse Uma Parça de Amor na Espanha. Me surpreendeu de uma maneira, assim, surreal. Vale a pena. Eu, inclusive, se eu fosse você, começaria por ele, tá? Se você começar por ele, comenta comigo. Vem falar assim, manda uma DM. Fala assim, Mariana, comecei esse. Tô enlouquecida. Eu adoro conversar sobre livro, gente. Tem uma coisa que eu gosto é conversar sobre livro. Próximo. Bom, esse próximo, ele é uma dica, assim, mais pra quem gosta de romance mais intenso. E romance mais complexo, no sentido de... Mexe muito com sentimentos diversos. E você consegue entender vários pontos da mesma história. Mas, assim, é uma coisa mais densa pra você chorar. Pra você chorar mesmo, assim. Tipo, assim, prepara os lancinhos que você vai chorar, entendeu? Que são os livros da Colin Hoover, né? Eu vou dar a dica dos livros que eu li esse ano. Que foram É Assim Que Acaba e É Assim Que Começa. Que são dois livros, um continuação do outro. Pra quem não conhece, É Assim Que Acaba é o primeiro livro. E ele conta a história da Lily Bloom. Que é uma menina que ela reencontrou o amor agora, depois de mais velha, né? Ela tá saindo com um cara. Só que, ao mesmo tempo, ela lembra muito das situações que ela passava dentro de casa. Com os pais, né? O pai e a mãe. Porque a mãe sofria de violência doméstica. Consequentemente, ela sofria de alguma forma ali também. E ela ajudou, inclusive, um adolescente que tava sem casa, sem condição nenhuma. Ajudou ele durante um tempo, até o pai dela descobrir. E agora, ela fica relembrando esses momentos do passado com os momentos de agora. Em que ela tá tendo esse relacionamento com o Riley. É assim, é um romance bem atual, né? Não tem nada de fantasia. É tudo bem realista. Então, eu acho que vale super a pena. E depois de anos do lançamento de É Assim Que Acaba, a Colin Hoover, a autora do livro, ela fez um livro chamado É Assim Que Começa. Que é a história de amor da Lily com o Atlas. Que é o adolescente que ela ajudou na adolescência e tudo mais. Então, assim, tudo faz sentido quando você lê o livro. E eu gosto muito de falar isso pras pessoas, inclusive, que É Assim Que Começa. É sobre o relacionamento do Atlas com a Lily, que é o adolescente que ela ajudou quando ela era adolescente. Porque já faz as pessoas pensarem, putz, mas por que o relacionamento do Riley com ela não deu certo, né? E na minha opinião, isso nem é um spoiler. Porque o mais legal desse livro é você ver como as coisas acontecem e ver esse processo, né? E, claro, isso gera uma opinião sobre os acontecimentos. A sua própria opinião sobre os acontecimentos, sabe? Gente, vale a pena. É Assim Que Começa Se Tornou o meu livro preferido. E se você quiser ver as minhas reações lendo esses dois livros, tem aqui no canal também, tá? Nos vlogs de leitura. Aproveita. Se você já leu, claramente, né? Porque tem spoilers. E o outro livro que eu li foi Todas as Suas Imperfeições, da Colin Hoover. Que também se tornou um dos meus preferidos. Ele tem um começo super legal, muito diferente de todos. Que é assim, a gente conhece... Ih, já vou esquecer o nome. Eu não acredito que eu vou esquecer o nome. Vou pesquisar aqui. Vocês acreditam? Se eu não esquecesse o nome, não seria eu. Não seria eu. Ah, é Queen. Começa conhecendo a Queen. Que é uma mulher que ela vai... Ela tá chegando no apartamento do namorado dela, do noivo dela. Pra fazer uma surpresa pra ele. Se eu não me engano, ele falou pra ela que tinha ido viajar, né? Ele voltava ou na manhãzinha do dia seguinte, ou logo naquele dia mesmo. Um pouco depois dela. E ela resolveu chegar antes no apartamento pra poder fazer uma surpresa, né? Pra esperar ele com o champanhe, sei lá. Umas coisas gostosas lá. Só que quando ela chega no apartamento dele, na porta do apartamento. Ela encontra um cara sentado do lado da porta, né? Do namorado dela. E ela já fica assim, tipo... Será que eu errei o andar? Será que eu errei a porta? O que tá acontecendo, né? E aí ele fala... Você é namorada do cara? Esqueci o nome dele, né? Você é namorada dele? Aí ela falou assim... Sou noiva, na verdade. E o cara... Ah, é porque ele tá dentro desse apartamento com a minha namorada. E a Queen já fica... Não, você deve ter errado. Não tá certo. Ele foi viajar, ele não sei o quê. Até que ela ouve realmente o barulho dos dois dentro do apartamento. E aí ela fala... Putz, tô sendo traída. Minha vida acabou, meu noivado acabou, tudo acabou. E ela fala assim... Ai, que horror. Só que ela começa a conversar com esse cara que tá sentado, né? Que é namorado da mulher que tá lá dentro com o ex-noivo da Queen. E o nome dele é Graham. E eles começam a se conhecer. Eles começam a conversar e falam como é um ou outro e tal. O que acabou na vida deles agora. Como que aconteceu isso. Até que chega uma comida chinesa lá, inclusive. E a Queen até fala... Nossa, gente. Mas isso é meu. Eu que gosto de comer comida chinesa depois do sexo. E ele, tipo, tá comendo junto com a namorada do cara. Namorada do Graham. Que isso. Daí o Graham já fala... Vamos abrir agora essas comidas chinesas e vamos comer mais você. E eles começam a comer comida chinesa na frente da porta do apartamento. Com os namorados deles lá dentro do apartamento. E aí eles se conhecem. Os namorados, os dois dentro do apartamento, acabam saindo, né? Vendo toda aquela cena. E eles saem juntos. Sem dar satisfação nenhuma pra eles lá dentro. E aí a Queen começa a conversar com ele. Só que logo em seguida a gente vê que ela tá casada com o Graham. Só que eles estão prestes a se divorciar. O relacionamento deles tá indo muito mal. Porque a Queen não consegue engravidar. E ela quer muito aquilo. Então ela tá muito bitolada nessa situação, sabe? Só que ao mesmo tempo é um livro tão legal de... A gente entender os sentimentos de cada um, sabe? E aí a gente vai vendo esse processo. Ele alterna desde o momento em que eles se conheceram. Até o momento em que eles vão se encontrando. Assim, momentos muito felizes. De quando eles se beijaram pela primeira vez. De quando ele pediu ela em casamento. De todo esse processo, né? Do amor. E alterna entre a parte em que eles estão quase se divorciando até o final do livro. Gente, é um dos livros mais bonitos que eu já li na minha vida. Vale muito a pena. Tem minha reação lendo ele também aqui no canal se você quiser assistir. Muito bom se você gosta desses romances mais intensos, sabe? Mais dramáticos e tudo mais. Eu pelo menos amei esses dois... Esses três livros, assim. Pra mim valeu muito a pena. E, inclusive, eu quero muito ler o que eu tenho aqui. O Lado Feio do Amor. Que é a minha próxima meta de leitura aí pra ler. Que também é da Colin Hoover. Tem uma pegada bem parecida, né? De intensidade, dramaticidade. Então se você quiser mais uma dica aí. O Lado Feio do Amor pode ser bem legal pra você. Eu trago quando eu for ler, tá bom? Eu quero muito ler, inclusive. Aproveitando essa mesma pegada. Eu vou falar de um livro que eu ouço muito pouca gente falar. Inclusive, ele ficou um pouco famoso esses últimos tempos. Mas eu não vejo tanta gente comentar sobre ele. E eu queria dar essa indicação. Porque eu acho que ele é muito diferente de tudo que eu já li. Que é Você Ligou para o Sam. Ele é um livro que ele fala sobre o luto. Então ele já começa com a gente sabendo que tem o Sam e a Julie. É Julie? Tenho quase certeza que é Julie. Julie, acertei. Bom, a gente conhece o Sam e a Julie. E logo no começo a gente já entende que o Sam faleceu há pouco tempo. Então a gente vai sabendo melhor sobre o acidente dele. Sobre como ele faleceu ao longo do livro. Mas logo de cara a gente vai saber que esse livro fala sobre o luto. E como lidar com o luto. E como é pra cada pessoa lidar com a morte de alguém. E eu acho que é um livro tão legal, tão necessário, inclusive. Até porque eu não conheço tantos livros que falam sobre isso dentro de uma história, entendeu? É muito comum a gente ver alguns livros que são mais de autoajuda. Mais didáticos. Até mais ligados à religião. Pra poder explicar sobre o luto. E pra poder ajudar as pessoas a falarem do luto. Mas eu fico pensando como esse livro é legal. No sentido de você dar pra algum adolescente. Ou se você é um adolescente que perdeu alguém muito próximo. Ou até uma, tipo assim, pré-adolescente, adolescente. Eu acho que é muito legal presentear com esse tipo de livro. Porque livros assim geram empatia e identificação com os personagens. Então eu acho que de alguma forma pode ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação, sabe? Então é pesado nesse sentido. Até porque tem muitos gatilhos. Eles falam sobre muitas coisas sobre o luto. Mas ainda assim é um livro muito bonito. Da forma como eles colocaram, sabe? Sobre essa história. Então a gente conhece a Julie e o Sam. E a gente sabe que ele faleceu. Logo a gente vê que a Julie tá passando por um momento muito ruim. Ela ficou semanas sem falar com ninguém. Ela não foi em velório. Ela não foi em nenhuma homenagem do Sam. Ela ficou totalmente apática. Ela nem tinha chorado basicamente pela morte do Sam. Porque sabe quando a pessoa fica etérea? Ela fica sem reação. A pessoa não teve reação. A pessoa não consegue acreditar que aquilo aconteceu. Em um determinado momento ela tá muito triste. Acho que é o momento que cai a ficha dela de que o Sam realmente faleceu. Então ela resolve ligar pro celular dele. Pra ver se tinha alguma mensagem. Alguma mensagem. Se tinha alguma coisa. Até porque ela conseguiu ouvir uma mensagem que ele tinha deixado no celular dela. Na noite em que ele faleceu. Então aquilo reviveu muitas coisas no coração dela. E ela tentava ligar pro Sam pra ver se ele atendia, né? Ela sabia que não. Mas ela tentou ligar pra ele. Só que ele atendeu. E aí ela começa a conversar com ele. Ela não consegue entender por que ela consegue fazer isso. Mas nesse meio tempo ela não consegue receber mensagem. Não consegue mandar mensagem. Não consegue ligar pra ninguém. É como se o celular dela estivesse fora de área. E só tivesse o contato do Sam. Porque era a única pessoa que ela conseguia falar. E ela contava as coisas pra ele. Ela contava tudo que acontecia. E a gente vê esse processo dela tentando se desvencilhar do Sam. E o Sam também tentando se desvencilhar dela. Pra que ambos consigam seguir o caminho que o destino preparou pros dois, né? É um livro muito lindo. Mas é um livro muito triste. Eu acho assim, na minha opinião. Eu acho que é um pouco mais fácil de saber que o personagem já morreu. Porque fica uma coisa... Fica mais claro na nossa mente que já não tem volta. Mas é um livro que mexe muito com a gente. Com sentimentos. Então é lindo. É uma experiência única. Então eu acho que realmente vale a pena. Por isso que eu quero indicar aqui pra vocês. O próximo que eu quero falar... Eu falei bastante dele por aqui, inclusive. Eu acho que o meu vlog de leitura não fez jus ao livro. Porque eu acho que ele ficou muito menor do que eu gostaria que tivesse ficado. Mas é que eu li tão assim, freneticamente. Que eu acabei não gravando tantas coisas, sabe? Mas enfim, tem vlog de leitura aqui também. A Hipótese do Amor é um livro que ficou bem famoso. Nesse ano no BookTok, assim. Essa autora, ela tem vários livros, né? Que tem essa mesma pegada. Inclusive, tem um que já foi lançado pela Editora Arqueiro. Mas acho que eles vão lançar outros. Que é A Razão do Amor. Eu ainda não li, mas tô louca pra ler. Inclusive, Editora Arqueiro, me nota. Me mande isso aí que eu tô louca pra ler. Tá bom? Enfim. A Hipótese do Amor é bem diferente também. Porque ela trata sobre uma menina. Que ela quer entrar pra um doutorado de ciências biológicas, né? Ela estuda... Tem um estudo dela de câncer de pâncreas, se eu não me engano. Câncer de pâncreas, pode ser? Faz tempo que eu li. E ela consegue entrar pra esse doutorado, né? E nesse doutorado, ela faz amigos. Ela tá aprendendo muito e tudo mais. E tem um professor lá nesse doutorado. Que ele é, assim... O máximo do ranzinza com todas as pessoas. Sabe aquele professor que... Ele quer tudo perfeito? Que, tipo assim... O TCC tem que ser perfeito. A pesquisa tem que ser perfeita. Se tiver um errinho, tá errado. Ele quer, tipo... Explorar o máximo dos alunos. Só que quando ele faz isso... Ele não tem muito tato pra lidar com os alunos, sabe? Ele não tem esse tato de ser gentil e explicar de uma forma. Ele vai logo pra grosseria. Nem pra grosseria, mas ele é prático, sabe? Só que soa arrogante de alguma forma, né? Enfim... Esqueci o nome dela. Puta que pariu, gente. Olha, viada. Ela consegue entrar pra esse doutorado. E ela tem amigos e tudo mais. E ela tá fazendo a pesquisa dela. E a gente sabe no começo do livro é que ela tava saindo com um carinha ali do doutorado dela. Só que ela saiu poucos dias e já não deu certo e tudo mais. E ela acabou levando ele no aniversário de um amigo em comum. E ele conheceu a melhor amiga dela. Só que eles tiveram uma conversa tão boa. E eles pareciam se entender tão bem. E a Olive já nem gostava tanto dele. Então ela, tipo, falou assim... Ah, beleza. Não tem problema. Eles podem sair. Só que a melhor amiga dela não quer sair com ele. Porque acha chato já que a Olive que tava saindo, entendeu? Tipo, ela falou assim... Ah, não você fura olho, né? Tipo, nem sei se a Olive sente alguma coisa por ele e tudo mais. Só que a Olive ficou focada na ideia de fazer a amiga dela entender que ela já tá em outra. Que ela não liga se a melhor amiga dela encontrar o amor no ex-ficante dela. Então ela resolve, tipo, falar pra amiga dela. Viu? Venha tá horário no laboratório que eu vou tá aqui. E ela falou assim... Cara, eu vou ter que beijar alguém aqui. Eu vou ter que beijar alguém aqui. Pra ela entender que eu tô em outra. Só que o cara que tava passando no corredor que ela resolveu beijar... Era justamente esse professor chamado Adam. Que era o cara ranzinza da faculdade. Então chocou todo mundo, inclusive a melhor amiga dela. E aí, depois, né, de um tempo, ela e o Adam começam a conversar pra poder continuar com essa ideia de namoro, de mentirinha. Até porque o Adam precisava ter alguma coisa que o prendesse naquela faculdade. Já que tinha alguns boatos de que ele tava sendo cotado pra Harvard, assim... Só que, na verdade, ele precisava do dinheiro que aquela faculdade ia dar pra ele. Então ele precisava, sei lá, firmar o namoro, casar... Ter alguma coisa que prendesse ele nessa faculdade pro dinheiro dele ser liberado, entendeu? E a Olive queria que a amiga dela continuasse saindo com carinha. Então eles fizeram esse acordo, que ia beneficiar os dois. Eles iam fingir que eles estavam namorando durante um período, né? Até que tudo passasse. E beleza. E aí que começa a se desenrolar as coisas. Também sobre a pesquisa da Olive. Também sobre as coisas do Adam. E a gente vê eles se conhecendo melhor. E eles descobrindo que, inclusive, eles têm algumas coisas em comum também. E algumas coisas nada em comum. Que, na verdade, só ajudam a esse amor florescer. Gente, o livro é muito gostoso de ler. E ele é muito bom, porque eu acho que ele tem vários pontos a ser discutidos. Vários pontos que, assim, eu ia ter que entrar na história. Que tá tudo muito amarrado, sabe? Porque eu acho que ia ser legal de vocês conhecerem. Tem hot também nesse livro, tá bom? Eu acho que todos eles têm hot, se eu não me engano. Menos o Você Ligou para o Sam. Esse não tem. Esse daqui, ele tá um pouco abatido, tá? Porque ele já é famoso há um tempo. Só que, como eu tô dando indicações pras pessoas que querem voltar a ler... Então, eu resolvi dar essa dica. Porque eu acho que é um dos livros que eu mais gostei de romance. Que vale a pena. Que é O Sete Maridos de Aveline Hugo. Eu sei! Todo mundo já falou desse livro. Todo mundo... Nossa, meu Deus. Gente, saturou. Saturou. Mas tem gente que não conhece ainda. Então, eu quero falar sobre ele. Porque mais gente precisa conhecer. Passou a moto, inclusive, aqui. Gente, não sejam essa pessoa que passa com a moto randa-danda. Não sejam. O Sete Maridos de Aveline Hugo é um livro incrível. Que eu acho que ele é uma pegada de romance mais inteligente. Até porque ele tem um plot de explodir a cabeça. Nesse livro, a gente conhece uma jornalista. Que ela foi chamada exclusivamente para fazer uma entrevista com uma grande atriz hollywoodiana. Que agora já tá bem mais velha, né? Que é a Aveline Hugo. A Aveline Hugo, ela nunca deu entrevistas falando sobre a vida pessoal dela. Elas foram coisas muito pontuais. E ela nunca abre a vida dela, né? Abre a intimidade dela para as pessoas. Então, é assim. Uma sorte você conseguir falar com a Aveline Hugo. E ela chama a Monique, né? Se eu não me engano. Essa jornalista. E ela vai lá para conversar com a Aveline Hugo e tudo mais. Pensando que ela vai fazer uma entrevista. Só que, na realidade. A Aveline Hugo quer que ela escreva a biografia dela. Então, ela fala assim. Eu quero que você escreva minha biografia. E eu vou abrir toda a minha vida para você. Eu vou contar tudo da minha vida para você. E você vai escrever. Inclusive, todo mundo quer saber sobre a vida da Aveline Hugo. Porque ela teve sete casamentos, né? Os sete maridos de Aveline Hugo. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Por que ela teve tantos maridos. Por que ela trocou tanto. O que aconteceu dentro dos casamentos dela e tudo mais. Isso é uma curiosidade para todo mundo. Só que a Monique fica se perguntando. Ok, mas por que eu? Porque ela era uma jornalista que estava em ascensão. Mas estava assim, bem no começo, sabe? Não era uma coisa tão... Assim... Entendeu? E aí, a Aveline fala assim. Não, eu escolhi você porque eu quis você. Só que, no fundo, a gente sabe que tinha alguma coisa ali, sabe? Então... Ai, é muito bom esse livro. É muito bom. E aí, a gente vai conhecendo, né? A história. Inclusive, vai responder uma das perguntas mais aclamadas, assim, pelo público. Que é quem foi realmente o grande amor da vida de Evelyn Hugo, né? Qual deles, qual dos sete maridos foi o grande amor da vida dela? Gente, é muito bom esse livro. Eu super indico. Se você gosta, vale a pena. Assim, de coração mesmo. Vale a pena. Escuta o que eu estou falando. Gente, essas foram as minhas indicações de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esses livros, deixa aqui nos comentários para as pessoas que ainda não leram. Deixa aí um comentário, tipo, o que você achou. Se você achou legal, se você não achou. Assim, quem sabe, pode ajudar também, de alguma forma. Quando eu ler mais livros de romance também, eu trago aqui para vocês. É que esses foram meus preferidos mesmo, mas tem muitos outros. Tem de romance de época também, se vocês quiserem. Que hoje em dia, romance de época é surpreendente, né? Vocês sabem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você gostou, pode ser que você goste também desses outros vídeos aqui. Que são reações lendo livros de romance. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente no canal, que é este aqui do lado. E claro, não esquece de se inscrever na minha bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.